o inverso os das celebridades que se deterioraram miseravelmente vamos com não gosto da Julieta não que ela não gosta não mas a gostar do eu não conheço a mulher eu não conheço não mas mais lindas e ativas nos anos 50 e 60 caramba aí faz tempo a porra ter ganhado grandes prêmios no cinema Bardock causava histeria por onde passava foi uma das poucas atrizes não-americanas na época receber tanta ela é bonita ela foi eu quero ver uns pessoal mais pessoal mais mais recente mano é o ícone do horror mas não tem como não porra caralho a mulher deve ter aqui uns 80 anos que é o que que a mãe fica bonita com uma força de um impacto de meteoro aí tem como não mano mas foi um impacto tão forte que embaralhou a cara dela sabe aqueles 80 anos porra eu quero ver assim que tem que ser pessoa tipo de 10 anos diferença de 10 15 anos tá ligado e clicar agora 50 anos depois por 60 anos porra deixaram assim mesmo aí quer que fica bonito é tudo bem tá assustando várias pessoas tá assustando várias pessoas mas é a idade melhor estar raspado já que nem em bunda o cabelo nasce desse jeito cara aí mesmo tá cabelando uma pessoa que está realmente velho e falar isso muito bom então falar de uma pessoa ele concordou comigo não lembram daquela menina loira linda do american pai na minha opinião era mais bonita do elenco do filme aí aqui sim já aquele garoto aqui sim ela ficava hipnotizado aí agora sim aí você quer ver aqui nessa época graças a ela pois bem a sua obsessão por uma igreja fez que ela antes uma deus se transformasse no a sua obsessão por uma igreja fez que ela antes uma deus se transformasse numa besta do inferno que pariu mano garota que era um sonho agora é um pesadelo de mau gosto carai viada estão tão finas que se ventar quebra em cinco partes dá para confundir a perna dela com um pau de barraca de praia note o excesso de pele na barriga parece que ela fez um implante de pelanca de barriga de uma velha e botou no lugar do da dela carai esse aqui meu deus ficar toda torta a bunda essa é a bunda de uma múmia mas o rosto também ficou estragado na verdade não consigo nem ver diferença entre a bunda e a cara dela beijar ela hoje em dia deve ser nível beijar a cu de mendigo e impressionante como vai se puder vai nossa que bosta uma outra pessoa que ficou irreconhecivelmente velha foi a fara fósset a mais filme é essa média de tempo o elenco da série as panteras em um ensaio você faz tempo de maior vermelho vendeu mais de 8 milhões de unidades se tornando uma das mais e faz tempo também você deve ter no mínimo aí você deve ter no mínimo 30 anos aí boy e aí tá colocada eita mas vim de boizada mas a idade chegou nela mas chegou de forma avassaladora como um caminhão desgovernado e esse caminho ainda do ré parece tá que pariu uma na mulher do michael jackson um médico transformar seu rosto no quase modo se falassem carralho viado ser verói eu acreditaria a atriz faleceu em 2009 de câncer no anos no mesmo dia que o michael jackson morreu e por causa disso sua morte para o mesmo dia passou em branco caralho que laranjado mesmo dia viado pela morte do rei do pop caralho no mesmo dia mano agora falando um pouco de homens um cara que está com um aspecto nível matuzarém é o guitarrista do rolling stones antigamente era um garoto pintoso devia traçar todas as minhas não já não era muito bonito não atualmente parece que ele morreu eita desgraça menino ele já não chama atenção das mulheres ele chama ele chama ele chama ele chama atenção ele chama ele chama a atenção para mandar matar das pirâmides mas tá velho tá velho mano velho não ser imortal abre maria e o que já transou com milhares de pessoas sem proteção e usa drogas igual a um cara de barril apesar de tudo isso até hoje ele está ativo na banda e tocando muito bem ó a maçã no outro cara que parece que envelheceu 50 anos no intervalo de cara esse cara era bonito 84 aqui mano antes um homem bonitão fez diversos filmes de é bonito até que afundou conseguidos fracassos um cara bonitão esse era ele um cara bonitão e isso é ele hoje mas que porra é essa mano e o santo extravestido rapaz esse ficou feio mano que transformou o seu rosto na parte central da bunda engraçado que só a metade do rosto tá torta talvez ele só teve dinheiro para pagar uma metade do rosto antes ele fazia papéis de galã mas hoje em dia caraca papel de vilão ou criminoso bandidão os estúdios ainda com a mas aqui não tá tão ruim não pô não é aqui não tá tão ruim deve ter uma maquiagem da mano deve ter uma maquiagem da desgraça aqui não tá tão ruim assim também não mano olha só para finalizar quem não lembra da cruzada de pernas da Sharon Stone rapaz rapaz essa desgraça aí rapaz sem calcinha doido quando eu era criança eu ficava tentando pausar a fita de videocassete para ver a bolsa dela mas na época a imagem era muito ruim e de baixa resolução e hoje é o seu rosto que está em baixa resolução a qualidade e plásticas a atriz hoje enfrenta problema com drogas o que afeta mais ainda o que era seu belo rosto vai cair a live maneira a idade chega para todos chegou para essas pessoas para você eventualmente eu queria ver um pessoal mais todos nós ficaremos velhos eu queria ver um pessoal mais tá ligado ventude porque amanhã você vai ser velho será ao menos que o coração sustenta eu ver outro esse é bom mas eu gostei eu ver aqui a essa aqui ó do luxo